Se um veleiro repousasse na palma da minha mão Sopraria com sentimento e deixaria seguir sempre Rumo ao meu coração, meu coração A calma de um mar que guarda tamanhos segredos Diversos naufragados e sem tempo Rimas de ventos e velas, vida que vem e que vai A solidão que fica e entra, me arremessando contra o cais Rimas de ventos e velas, vida que vem e que vai A solidão que fica e entra, me arremessando contra o cais Se um veleiro repousasse na palma da minha mão Sopraria com sentimento e deixaria seguir sempre Rumo ao meu coração, meu coração A calma de um mar que guarda tamanhos segredos Diversos naufragados e sem tempo Rimas de ventos e velas, vida que vem e que vai A solidão que fica e entra, me arremessando contra o cais Rimas de ventos e velas, vida que vem e que vai A solidão que fica e entra, me arremessando contra o cais Rimas de ventos e velas, vida que vem e que vai A solidão que fica e entra, me arremessando contra o cais Rimas de ventos e velas, vida que vem e que vai A solidão que fica e entra, me arremessando contra o cais Rimas de ventos e velas, vida que vem e que vai A solidão que fica e entra, me arremessando contra o cais Rimas de ventos e velas, vida que vem e que vai É o Arte Noir, hoje chegando ao último bloco E vocês estão aí conhecendo um pouco, né? Desse universo artístico de Congonhas O museu lá, essas atividades todas E lá tem muita coisa super bacana Lembrando a todos vocês dos nossos pontos de encontro na internet A gente já tá mostrando aí, que é o Thelmo Lins no Artenoir.blogspot.com.br Tem também o Facebook do Arte Noir Onde você pode curtir lá nossas páginas, né? Nossas postagens E por fim, a página da TV Horizonte TVHorizonte.com.br Barra Arte Noir Nós vamos colocar aí também os canais Para vocês conhecerem um pouco mais o trabalho Da Francielle Karen e da banda The Skin Que são os convidados hoje aqui do Arte Noir Luiz, vamos falar um pouquinho mais sobre os projetos Vocês gravaram o EP e agora Qual que é o próximo passo, né? Da carreira da The Skin Então, o nosso próximo passo Pode ser visto como um pouco ambicioso Talvez por ser pouco tempo, né? Sim Mas a gente já tá com bastante composição em andamento Pra poder, quem sabe, fazer um álbum agora Sim, gravar um CD, né? Partir pra um álbum E também, assim, com esse projeto autoral A gente sabe que em Minas, assim, tem muito espaço Eu vejo tendo muito espaço Não é tão fácil, mas tem bastante espaço pra essa música autoral, né? Claro Pra participar de festivais De shows, assim, difundidos Espalhando, né? E vocês tem o cuidado, que eu acho que é legal na banda De criar um... A questão do arranjo, né? De trabalhar, lapidar essa questão do arranjo, né? Sim, sim De fugir um pouco da coisa mais convencional Inclusive com instrumentos como o violoncelo, né? A escaleta, buscando umas sonoridades, né? É, a gente meio que não se apega, vamos falar assim A gente não se apega a nenhum tipo de instrumento E isso é o que talvez trouxe essa diversidade Porque ficar assim A gente sabe que, né? Violão, guitarra, baixo, bateria Sim Mas de repente, igual aconteceu no caixa acústica E também vai acontecer aqui, né? A gente pegar e colocar uma escaleta Que é um instrumento que talvez pouca gente ainda escuta Sim A gente colocar um metalofone A gente colocar o violoncelo, igual você mesmo falou E tantos outros ukuleles Porque você faz o seu diferencial também, né? Isso, isso O Franciele, e a questão lá do CD de canções autorais? Como é que tá isso aí, processando isso aí na sua cabeça? Então, graças a Deus agora eu tô como uma produtora Sim Então a gente tá em evolução com esse projeto Em tocar até músicas sertanejas Fazer músicas autorais E conquistando aí o nosso espaço nessa área, né? E como que é o processo de composição pra você? Então, eu já tentei compor, eu mesma A gente às vezes se critica demais, né? Nas coisas que a gente escreve Mas aí a gente tá pensando em olhar outras músicas de outras pessoas Olhar as ideias E juntando isso também pra gente formar a nossa música Porque... Nossa, se eu tivesse a ideia e a imaginação que esses meninos têm pra compor Seria bom demais Então assim, aos poucos mesmo, gradativamente Mas você escreve poemas e tá E vai ficando com aqueles textos assim, preparados? Então, a gente vai olhando o dia a dia Acontecimentos, essas coisas A gente vai tentando dar uma rabiscada E vai registrando isso lá E vai registrando, exatamente Meninos, muito obrigado pela participação de vocês aqui hoje no programa, né? Trazendo para o público Obrigada E mostrando, né? O que que tá acontecendo Um pouquinho lá de Congonhas, né? Com certeza Sejam sempre bem-vindos Muito obrigado, Teno A gente agradece Com certeza Essa oportunidade Muito obrigado E vocês aí, muito obrigado sempre pela participação Pelos toques, pelos recados Pelos cumprimentos, inclusive na rua, né? Falando do programa, que tão gostando Que tão apostando E a gente tá sempre aqui trazendo novas atrações ótimas pra vocês E na semana que vem a gente se encontra novamente Até mais Música 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 Se estou certo, não sei Sei que vou descobrir Longa estrada, meu bem E não há opção Eu não quero seguir O destino que outro alguém escolheu pra mim Sendo assim Não vou lutar se a chuva vier Depois o som vem pra luz secar Quero que salte a janela com fé Todo pro lado pra segurar Não deixa Música 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 Se estou certo, não sei Sei que vou descobrir Não vou lutar se a chuva vier Não vou lutar se a chuva vier E não há opção Música Música Eu não quero seguir Música 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 Música